Checagem Terceiro e último round Segundo round Essa é uma luta mudou Agora o vermelho vem soltando mais seu jogo, seu gengado, suas pernas Né? É, está bem ferido, os joelhados E... Posicionagem, dá o capacete Develeza novamente no árbitro Ele mostra o mau capacete e dá seguimento à luta Nosso árbitro central, o Vladimir Alves O árbitro que tem um currículo espetacular com sua experiência e várias lutas já em seu currículo Silvano, só atualização E sangue a onda Falando no gonfio Uauuuu Salta Salta para o dinheiro So pretendo, seus vícios Aplausos 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 E a luna dele Ele tomou isso aí com quase um Aplausos E sai a luna Segundo round Aplausos 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 Senhoras e senhores Aplausos Esta é Mais uma luta amadora Imaginem vocês A luta que vai estar valendo Cinturão Zegipano Olha só que maravilha Categoria 57 Guilherme A Noite Promete Termina o segundo round